E a única escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia, que fica em Joinville, reúne crianças, adolescentes e jovens de todo o Brasil que sonham em se tornar bailarinos. A escola ensina a dança de graça para centenas de estudantes. Vamos conferir. Na vida do Enzo, o balé é mais que uma paixão, se tornou profissão. Aos 19 anos, o bailarino acaba de ser contratado pela companhia profissional da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Ele conheceu a dança num projeto social desenvolvido na periferia de Vitória, no Espírito Santo. Era um projeto social mesmo que cuidava das crianças e também ensinavam a elas outras áreas da arte, dança e cultura. A dança transforma as pessoas, independente da idade, ela toca as pessoas, porque você expressa tudo o que você não pode dizer, mas o que o seu corpo quer falar, ele mostra através da dança. A escola que fica em Joinville, norte de Santa Catarina, é a única filial do Teatro Bolshoi fora da Rússia e oferece bolsas de estudo de graça para quem sonha se tornar bailarino. Nós não tínhamos condição financeira alguma, então a gente mudou para cá só com duas malas e a televisão guardada, sabe? Mas hoje a gente tem uma vida boa, sabe? Boas condições financeiras. Uma vez ao ano, uma seleção nacional é feita para crianças de 8 a 11 anos de todo o país. No ano passado, cerca de 4 mil foram inscritas. 39 foram aprovadas para estudar dança na escola. Bolshoi Brasil hoje é uma escola totalmente gratuita para as crianças, que vem praticamente de todos os estados brasileiros. Hoje o concurso é praticamente 100 pessoas por vaga e criança entrando no Bolshoi, estuda aqui durante 8 anos, recebendo a educação de qualidade. A escola do Teatro Bolshoi no Brasil, entre outras disciplinas, ensina dança clássica, popular, contemporânea e dança brasileira. Hoje, 250 alunos de 20 estados brasileiros e 3 países estudam aqui. Há 24 anos no Brasil, a escola do Teatro Bolshoi tem atravessado gerações. A Isabela, de 9 anos, começou a dar os primeiros passos no balé há pouco mais de um mês. Ela inspirou-se na irmã, que se formou aqui na escola em 2011. Meus pais sempre me mostravam vídeos, me levavam para assistir apresentações da minha irmã. E sempre quando acabavam o vídeo, eu pedia mais, para assistir mais. E eu comecei a me apaixonar. Uma paixão que ela deseja levar para a vida, assim como fez a irmã, que há 10 anos mora na Rússia. Amanda Gomes é primeira bailarina da ópera de Kazan. O sonho de construir carreira começou nos corredores da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Não tinha noção do que era uma carreira, uma vida em um teatro, porque é muito diferente. São muitos espetáculos, muita gente envolvida. A gente tem que aprender a trabalhar com a orquestra. Toda essa preparação que a escola dá, essa preparação musical, por exemplo, além da preparação de balé, também foi muito importante para a minha carreira. Carreira acompanhada de perto pela pequena Isabela. Ai, eu sinto que eu vou ser uma bailarina igual a minha irmã. Sempre eu fico dançando na frente do espelho, eu adoro. Eu fico sempre ligando para ela, tipo, eu fico falando com ela. Quando você tem espetáculo, quando você dançar, me manda um vídeo. Um dia eu quero ser igual a você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto